Há oito anos que seu Baltazar é o responsável pela coleta de leite em 25 fazendas na região de Uberlândia. Ele até que tentou por diversas vezes ensinar a profissão, mas poucos se interessam por esta atividade. Meu trabalho é de fazenda em fazenda. Chegando, primeiramente desligo o tanque, medindo o leite, olhando na tabela para saber a área de trás, para depois imprimir nessa impressora. Mesmo com os equipamentos que auxiliam no trabalho, são poucos os produtores que se dedicam a ser vaqueiro. Nós observamos que o problema mão de obra ou escassez de mão de obra é um problema observado hoje em todos os setores da economia. E o campo não é diferente. Nós também temos enfrentado problemas de mão de obra. Faz quatro meses que José Júnior e a mulher largaram a cidade para viver a vida no campo. Eu fiquei um ano na cidade, mas só que eu não adaptei com a cidade. Então eu voltei a mexer com o gado de novo, porque minha profissão é vaqueira. Eu gosto de mexer com o gado. Aqui, Darlene ajuda o marido na alimentação do rebanho, na ordenha, cuida dos filhos e não passa por dificuldade financeira. Para as crianças isso é muito bom. Ah, fica à vontade. Na cidade está complicado, né? Aqui não. Aqui as crianças ficam à vontade, brincam à vontade. A van vem na porta buscar as crianças na porta. Não é necessário eu ter que levar as crianças na escola. Tem os benefícios da horta. Hoje, se você perguntar para os filhos dos caseiros o que eles querem ser quando crescerem, eles não querem ser mais funcionários de fazenda. Eles querem ir para a cidade. Isso se justifica porque a cidade traz uma série de atrações, né? E que na fazenda não tem. O reflexo desta falta de mão de obra ainda não foi sentido na cooperativa de Uberlândia. Mas se o problema continuar, poderá comprometer a produção de leite e também de derivados. Existem, às vezes, alguns produtores que têm nos procurado no sentido de que se crie algum grupo de estudos dentro da cooperativa para tratar desse assunto específico mão de obra. E isso se arruma também para Skype com você. E aí A CIDADE NO BRASIL